A qualidade de vida está diretamente relacionada com o estado de saúde e a limitação na mastigação dos alimentos pela perda de dentes pode comprometer o processo de digestão, que resulta em problemas de saúde em geral. A oitava joal teve como temática odontologia, qualidade de vida, desafios na prática clínica. Mostrou como a saúde bucal pode afetar diretamente na vida dos pacientes. Esse ano foi recorde de participação de alunos, de trabalhos enviados, de engajamento de professores e assim palestrantes renomados que aceitaram o nosso convite. Segundo o doutor Fabrício Bitu, a odontologia hospitalar pode resultar em uma prática que visa aos cuidados das alterações bucais que exigem procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Nós tivemos a possibilidade de ver um pouco da inclusão do dentista dentro dos hospitais. Como é que é esse novo campo de trabalho, como é que é o dentista participar da equipe multidisciplinar dentro dos hospitais. A aluna Ingrid Sales fala da importância do evento e da escolha da temática dessa edição. Foi um prazer enorme, enriqueceu muito os meus conhecimentos acadêmicos. Foi uma honra também participar da comissão acadêmica da oitava joal. Um tema que está presente no nosso dia a dia, quanto profissionais e quanto alunos também. Odontologia e qualidade de vida, desafios na prática clínica. Foi a temática escolhida para a oitava jornada acadêmica de odontologia aqui nas FIP, que esse ano teve recorde de público. São oficinas, workshops, minicursos durante os três dias. Com cirurgias sendo transmitidas simultaneamente em HD, a Joal mostrou que a maioria dos problemas bucais é de possível prevenção. E quando a saúde da boca está comprometida, resulta em desajustes que irá influenciar em todos os setores da vida. O Sérgio e eu enxergam um evento desse com grande alegria. Onde nós, eu já tive o prazer de ver a grade curricular, verificar que tem grandes professores, grandes mestres, que vão dar grandes ensinamentos aos alunos que estão avidamente doidos por melhoria no seu dia a dia. A odontologia progrediu muito, principalmente com o avanço da tecnologia, com o avanço de técnica como enxerto dentário, como implante dentário e como o avanço que teve na dentística operadora, fazendo muitas modificações no sorriso da pessoa em termos de estética, em termos de função. A odontologia progrediu muito, principalmente com o avanço da tecnologia, 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 com o avanço da tecnologia. A odontologia progrediu. A odontologia progrediu.